Agora o Salomão vai atender um cliente que chegou para comprar aqui as aves dele. Ele vende aqui os patos, galinha, vende peru também e agora vai abater uns bichos aqui que a cliente veio comprar e nós vamos acompanhar ele. Vem com nós! É maior né? Não tem problema não. Pode ter desses aqui ó? Pode ter um. Pode ter esse aí que está de parte de frente. É. Ó! Bicho não está com... Rapaz! Tu já matou? Já. Não, você nem cortou não? Não, já descansa. Não dá em. Eu vou tirar a pena mais grossa e essa vai catando a raciocíncia. Galinha feia! Essas galinhas aqui não é de ficar surta quase. É mais ela preta. É preta. Essa daqui já vai prender ela na panela. Tem gente boa de galinha velha. Agora eu vou dar uma molhadinha e a senhora vai nessa daqui tirando os pelujos. E aqui é bom que você já tem o fogão né? É. É. Veio muito a gente que está. Ah, é o lenço. Ó! O pé disso daqui não vai levar não né caraqueta? Vou, vou levar inteiro. Vou levar? O pé vai levar também? Também. Eu adoro o pé dela. Depois eu saio lá de cá e vou lá no canção buscar só o pé. Só o pé? Só o pé. Só o pé aqui terminando eu vou passar para outra. Aí a senhora vai nessa daí e eu vou nessa daqui. Depois eu sapeco o pé dela, aí ela sai com o pé limpinha. Vamos lá, vamos lá. Fala assim, esse aqui é o franguinho que nós comemos na viratuano. É, esse franguinho aqui tá meio feio, de frango cozinhado. Queimando os pés, Salomão. É, vamos só pegar aqui que... Ela disse que vai aproveitar o pé aqui pra pegar o choco. O pé é que dá o sabor, velho. É, oxe. Não é, o pé é que dá os carros. Gosta de frango fresquinho? Gosto, franguinho fresco. Franguinho fresco. Vai levar um pato também? E vou levar o pato. O pato é pra comer hoje. Vai tentar tomar com cerveja. Ei, danado. Aí, ó. Limpando o franguinho. Aqui compra e ajuda a limpar. Tem outro aqui na panela. E já já... Já já tá pronto. Vai o pato também, ó. Tá ali só esperando pra limpar e... Cair pra panela. E ali, ó. E aí, ó. Tem um pouco pra cá, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí o bicho é grandão em, quer que eu ponha mais água ai? o pato? é, pode deixar ele molhar, é verdade é mesmo, rapaz é verdade, porque eu precisei que ele molhar aqui agora na água ele saiu aqui na água agora ele saiu ruim queima ele não tem, sai da praia isso aqui tá pronto? tá só, dá uma catada aqui no lugar vou buscar mais uma praia ali terminando de atender o cliente aqui, Marco vou sapecar o pato e tem as galinhas pra acabar de limpar vamos lá aí eu vou sapecar o pato agora que o cliente tá esperando aqui aí tá vendo? aí reparte né? limpa, depois vai trazer pra nós no outro ano porque nós daqui né? ele é lá de São Paulo ele tá aqui a trabalho então nós temos que homenagear ele também porque ele lembrou de nós aqui no Paraná ele é um cidadão aqui nas portas da Fabia né? é, precisa também né? aí ó agora é só dar uma uma catada né? esse aí tem pinoza hein? esse tem eu vou lá limpar aquele pão aqui aí tá cheio de... pedido feito pedido feito pedido feito tá sendo entregue agora pra dona Maria o encomendo dela ó um pato agora tem a duas galinhas um pato e duas galinhas isso vamos levar a galinha embora fazer uma galinhada hoje tá certo gente feliz ano novo valeu feliz ano novo pra todo mundo se estrutura de bom ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis dá um joinha no nosso vídeo se inscreva no nosso canal aqui no Youtube siga nossas redes sociais também arroba o Agronosso estamos no Instagram no Facebook e no Twitter